Olá papai, olá mamãe, já cheguei em Madrid, e esse é o meu quarto, aqui a cama, esse é o espelho do hotel, tá vendo? E olha aqui, que curioso, uns canos que servem pra segurar os cabides, que leideira né? É, viu? E eu cheguei bem, comi algo no caminho do aeroporto, e bom, eu queria contar uma coisinha, eu não estou aqui em Madrid pra assistir o musical Orly Camp, que é claro, eu vou assistir, mas, bem. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma celebração aqui em Madrid, e, que celebra o orgulho, o orgulho gay, e, bem, eu, eu vim aqui pra celebrar também. Pois é mãe, a senhora tem que ver isso, aqui percebemos que as pessoas são valentes e corajosas, não tem medo, eles vivem como querem viver, e são o que querem ser, e, e eu, quero ser como eles. Eu sei que vocês não são bobos, que já suspeitavam, disso, mas eu senti a necessidade de contar. Eu sou gay, eu gosto de rapazes, desde sempre, e, e, eu gostaria, de apresentar vocês a alguém. Eu não estou sozinho, eu não estou sozinho, vem cá, quero apresentar alguém a vocês, esse é o Mário, o meu namorado. Olá. Nós conhecemos alguns meses pelo Instagram, e, a última vez que vim a Madrid foi, pra conhecê-lo também. Eu sei que eu disse que vim aqui pra conhecer o de Lorenzo, mas, eu, eu, eu vim pra conhecê-lo, e, ele é um cara muito legal, um brilhante estudante de arquitetura, e, eu amo muito ele. Eu quero que vocês saibam que, vocês têm um filho incrível. Bom, eu realmente quero que vocês conheçam ele, e, é isso, nos vemos no domingo, tá? Beijinhos. Um beijão, sogrinhos. Beijo. Você não vai enviar? Vou. Nada será o mesmo. Vai dar tudo certo. Olha, visualizaram. Estão assistindo. Estou muito orgulhoso de você. É a minha mãe. Uhum. Atende. Mãe? Olá, mamã. Olá, papá. Um cortometraje de Roberto Pérez Toledo. Atores. Daniel Deiano e Miguel Ángel Bellido. Versaú dublada em português no Brasil pela GS Studios. Com as vozes de... Jorge Guilherme e Jackson Rocha. A... E porco, o que é isso? Thena APP. Eu estou invadindo a você. Oh, eu tenho. Até a próxima. Tchau, tchau. O que é isso?